Oi meninas, bem-vindas ao canal Luciane Cachins, que é onde nós falamos sobre moda e o mundo da mulher. E hoje é moda, calça branca. Meninas, antes de nós falarmos da calça branca em específico, que é o assunto desse vídeo, nós vamos falar pra vocês do nosso site da Corte em Brasil, www.corteembrasil.com.br. Roupas femininas, meu site de roupa feminina. Qual é o diferencial do meu site? O diferencial é que nós fazemos comprimentos personalizados, tá? Por exemplo, eu tenho 1,74m e uso tamanho M. Você tem 1,50m e usa M. Então, a tua calça, o teu vestido, a tua manga tem outro comprimento. É mais curto pra dar certo pra tua altura. Lá no nosso site, existe um lugar chamado Campo de Observação. Ali você vai colocar o comprimento que você quer a tua calça, que você quer a tua manga, que você quer o teu vestido, pra que chegue na tua casa certinho e tu não precisa mandar a costureira. Você vai entrar em contato com as nossas meninas, a Sabrina, a Laís ou a Camila, e vai perguntar pra elas, eu preciso saber como é que eu tiro as medidas. Elas vão mandar pra vocês um videozinho, que eu gravei o vídeo, eu mostro pra vocês no vídeo, como é que tira essas medidas. Um minuto e pouco de vídeo, vocês já aprendem tudo. Tira a medida das peças que você tem em casa, da calça e fim do vestido. Coloca lá no campo de observação. Pronto, nós vamos confeccionar a tua peça no comprimento que você pediu. Gente, vamos lá! Vamos falar da calça branca. Seguinte, minha gente e meu povo. Calça branca, muitas vezes, ela é muito mais básica e muito melhor, combina muito mais com a preta. Nem sempre a calça preta vai ser a básica daquele dia. Nem sempre ela vai fechar pra aquele dia, pra aquele determinado dia. Lembra que eu sempre falo pra vocês que muitas vezes o preto salienta determinadas cores e muitas vezes você precisa acalmar aquela cor, você precisa deixar um look mais tranquilo. É aí que você vai usar a calça branca. Calça branca, calça off-white, tá? Gente, não interessa a tonalidade, tá? O branco mais clarinho, o branco mais super branco, o branco off, enfim, o branco. Qualquer um deles. Se você juntar com qualquer cor, o look vai ficar mais calmo do que o preto. Muitas vezes o preto, por exemplo, o preto salienta o fúcsia, o preto salienta o laranja, o preto salienta o amarelo, o preto salienta o rosa pink. Já o branco, ele acalma essas cores, que de repente é o teu intuito. Não podemos esquecer que principalmente agora no verão, a maioria das pessoas prefere uma calça clara, uma calça branca, uma calça off. Por quê? Porque deixa o look mais leve, deixa o look mais claro, deixa o look com mais cara de verão. Então agora vai chegando essa estação mais quente, primavera, a gente começa a usar pantacur branca, cigarrete branca, uma flare branca, uma pantalona branca. Não que você não use no inverno. Ah, e o inverno sou de uma cor escurinha. Já chega no verão, eu gosto dessas coisas claras, me traz uma leveza, me traz um conforto no look, me traz uma refrescância no look, entendeu? Parece que casa, exatamente, uma calça branca num dia de calor. Lembrem, meninas, as calças brancas existem dois fatores com relação à transparência. Um, ou são feitas em tecidos bem grossos, que não ficam tão transparentes, você pode usar ela tranquila, normal, um jeans, um laicra curta curta em Brasil, enfim. Mas, existem umas mais transparentes, que o que você vai fazer? Você vai usar a lingerie correta, um shortinho. Então, não é a peça que está errada, é a lingerie que você tem que saber que com determinadas peças você tem que usar aquela lingerie, que é o que fica mais bonito. Ponto. Bom, gente, com o que nós vamos juntar essa cor? O branco. O que eu posso usar? Uma calça branca na parte de cima. Gente, tudo. Cores vibrantes. Um amarelo, como eu já falei isso pra vocês, um amarelo, um laranja, um pink, um fucsia, um verde bandeira, vermelho. Cores vibrantes. Maravilhoso, porque o que eu falei pra vocês? O branco acalma essas cores, deixa essas cores mais leves. Então, use e abusa com as cores vibrantes. Segundo, que é lindo, pra verão também maravilhoso, com os candy colors. Super casa aí. Fica um look leve, fica um look feminino, fica um look maravilhoso. Lembrando que no meio dos candy colors, agora eu tava me lembrando do jeans clarinho. Mas o jeans nem sempre precisa ser o clarinho pra você usar com a calça branca. Pode usar o jeans clarinho, que entra dentro dos candy colors, ou pode usar um jeans mais intenso, um marinhão, que tudo bem, tudo tranquilo. Outra possibilidade, neutras claras. Beige, café com leite, nude, areia. Essas tonalidades neutras claras, um cinza, um cinza mais claro. Tonalidades neutras claras também, todas. Tonalidades neutras escuras. Preto, marinho, é... Olha só quem chegou aqui, tava dormindo no meio dos travesseiros. Preto, marinho, grafite, marrom, verde garrafa, escurão. O nosso verde musgo. Então, essas cores neutras mais fortes, tá? Mais escuras também. Bem, e por último, óbvio que é maravilhoso pra juntar com os estampados. Muitos estampados, eu já fiz vídeo pra vocês, eu já fiz stories pra vocês, falando que muitas estampas, quando você coloca o branco, acalma a estampa. Muitas pessoas acham que, de repente, chama muita atenção o estampado. O branco dá uma acalmada. Então, conforme a estampa, o branco é o mais bem-vindo de todas. Lembrando, gente, eu tô falando de branco, mas é um branco, é um off-white, é um branco sujinho. Existem várias as tonalidades de branco. Meninas, por último, o que que eu vou falar pra vocês do calçado? Lembrando que se vocês estão com a calça branca, se vocês usarem, por exemplo, um tênis branco, vai alongar a silhueta. É uma continuidade. Tênis branco, calça branca, alonga a silhueta. É apenas um truque pra alongar a silhueta que nem todo mundo tá afim. Use o calçado que você quiser. Não é regra. Calça branca, tênis branco. Em hipótese alguma. Só tô falando em alongar. Gente, calça branca. Tentei relatar tudo pra vocês. O que combinar, como usar, por que usar. Eu acho que é isso. Comentários. Me deixem comentários. Eu sei que existe aí uma mulherada que tem um preconceito pra usar calça branca. Me deixem os comentários abaixo do vídeo. Quero saber quem é que tem preconceito de usar calça branca. Quem é que não gosta? Quem é que não curta? Quem é que diz, ah, não, muito obrigada. Não é pra mim. Curta e comenta, se inscreve no canal, ativa o sininho, manda pras amigas. E lembra que muitas vezes você está assistindo o meu canal, mas não está inscrita no canal. Então você vai lá, que tá inscrito, inscrever-se e clica ali, tá? Pra você fazer parte daqui do nosso canal. E lembra de dar o joinha que ajuda o mundo. Tá bom, meninas? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e tchau. Tchau. Tchau.